Degustação de hoje, Brahma Duplo Malte Tostada. Bora, papai! Na aparência, uma formação de espuma média, uma boa retenção, um dourado já quase, num tom avermelhado, cobre. Ela é uma cerveja translúcida, você consegue ver através do copo. Visual lindíssimo. Então vamos no aroma. Uma cerveja que o carro-chefe é o malte, uma cerveja mais maltada do que as comuns no mercado. Por usar o malte mais escuro, a gente sente pães, mas aquele pão que você coloca na chapa fica um pouquinho mais tostado. E também um leve aroma de caramelo. Agora vamos na boca. Saúde! Tudo que a gente viu no aroma se confirma no paladar. A gente sente esse pão tostado, esse caramelo, mas tudo, gente, bem leve. É exatamente uma cerveja para iniciantes que, quem sabe, vão beber cervejas artesanais. A gente também tem um do Soleve. O Amargo também é bem leve. O Amargo dela é 15, IBU, o índice de Amargo. Ela tem uma cerveja de 4,9% de teu alcoólico. A cerveja é leve, refrescante e bem saborosa. Agora diz nos comentários, essa cerveja já chegou na sua cidade? E se chegou, você provou, você gostou dessa cerveja? Coloca aí nos comentários. Mais um lançamento degustado no Dedé Cervejeiro. Eu já degustei a Brama do Malte Trigo. Hoje foi a Tostada. E no próximo, a Black. Se você quer ver todas essas degustações, não esquece de me seguir, Dedé Cervejeiro. Até o próximo vídeo. Saúde!